Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Semana Farroupilha está chegando e com ela vem uma série de atividades para deixar o Dia dos Gaúchos repleto de novidades. Uma das atrações será o Torneio 20 de Setembro. No dia 19 de Setembro, às 15h, será realizada a inspeção de animais para o desfile e torneio de laço no Parque Municipal José Cláudio Machado. No dia 20 de Setembro, a abertura dos portões para a inspeção de animais será às 6h30 da manhã. O dia segue com a seguinte programação. 8h, concentração para o desfile. 8h30, saída para o desfile. 10h30, abertura e inscrições torneio de laço e gineteada. 11h, gineteada. 12h, livre para almoço. 13h, laço em dupla. 17h, final da gineteada. E 17h30, final dupla. E 17h, final da gineteada.